Nós vamos a Paris, né, para saber de Sônia Blota as novidades do dia. Muito bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Cláudio, para Thaís, para o Sabino, para todos que nos acompanham no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. E hoje o meu destaque é que o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, na Holanda, reabriu o processo por supostos crimes contra a humanidade cometidos pelo regime de Nicolás Maduro, na Venezuela. A Corte, criada em 1998, tem como objetivo julgar indivíduos acusados de genocídios, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O Estatuto de Roma, que instaurou o Tribunal, prevê que o Estado signatário seja submetido à investigação em seu próprio território. Na América Latina, todos os países são signatários do Estatuto, com exceção de Cuba. O promotor do tribunal, Karim Khan, disse ter base razoável para comprovar um ataque sistemático contra a população civil cometido com uma política do Estado. Fecha aspas. Em 2017, o regime chavista é acusado de reprimir com violência manifestações contra o governo, que acabaram com mais de 100 mortes, prisões arbitrárias, execuções extrajudiciais, tortura, estupros e todo tipo de violação contra os direitos humanos. Khan acusa ainda que a Justiça da Venezuela, apesar de ter se comprometido a punir os culpados, não está investigando e processando genuinamente os responsáveis pelo episódio. Apenas funcionários do baixo escalão, vamos dizer assim, estariam sendo investigados, quando o objetivo da Corte é responsabilizar a ordem de comando, que pode incluir o próprio Maduro. Bom, o regime de Maduro é continuidade do chavismo, está muito longe de poder ser chamado de democracia, nós todos sabemos disso. As acusações de violações de direitos humanos são muito graves e os indícios são fortíssimos. Regime, que além de tudo, levou a um caos econômico na Venezuela e uma crise migratória de mais de 7 milhões de pessoas, que deixaram seus lares e foram procurar uma vida nova em outros países, incluindo o Brasil. Venezuela, que era um país rico e grande produtor de petróleo, bom, gente, ditadura é ditadura. E quando nós falamos de violação de direitos humanos, não pode existir ideologia, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para lugar nenhum. Políticos de países vizinhos não devem minimizar esse episódio e dizer que a situação está melhorando na Venezuela, como vimos recentemente manifestações de Brasil e Argentina. Crimes contra a humanidade não prescrevem e se forem provados, os responsáveis têm que ir para a cadeia. E por aí, Marco Antônio Sabino voltando para São Paulo para saber todas as novidades com você. Uma boa tarde.